Música Se faraó se levantar, a ordem é pra marchar Se Jezabel se levantar, a ordem é pra marchar Se Jezabel se levantar, a ordem é pra marchar Marcha pro jejum, marcha na oração Marcha fazendo a vontade do Senhor Ele está voltando E só vai subir quem conhece Ele e quem Ele conhece Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido Quem é ovelha marcha dando glória a Jesus de Nazaré Faraó vai perecer Jezabel vai perecer O gigante vai perecer Mas os que confiam no Senhor Serão como um homem do Senhor que não se avala Quem confia nele é sal É luz Quem é nele é sal e luz nesta terra Levar as derrubas O Todo-Poderoso está aqui Sou Todo-Poderoso Que abre o caminho para o meu povo passar Eu sou Sou um barco ou pequeno abulcador Não sou forte e contemplar Eu sou Sou a mão misteriosa Escreveu na parede Me lhe traqueu e passe Eu sou o que sei Eu sou Do sorte e poderoso Eu sou General de guerra Eu sou O Todo-Poderoso Eu sou Ele é tremendo na guerra Eu sou Forte como um trovão E o Todo-Poderoso Eu sou General de guerra Eu sou Ele é tremendo na guerra Eu sou Forte como um trovão Só o agueiro que ele veio Adaliel na cova dos leões Sou aquele que pego O vaso quebrado E faço um vaso novo Em minhas mãos Sou a coluna de fogo Que criei o meu povo Tá no deserto Eu sou O que sei Do sorte e poderoso Eu sou General de guerra Eu sou O Todo-Poderoso Eu sou Ele é tremendo na guerra Eu sou Forte como um trovão E o Todo-Poderoso Eu sou General de guerra Eu sou Ele é tremendo na guerra Eu sou Forte como um trovão Mas as águas estão a se agitar E o barulho do movimento está neste lugar Mas as águas estão a se agitar E o barulho do movimento está neste lugar Mergulhe nessas águas que você vai ver O barulho que batiza Quer batizar você Nessas águas você descerá Nessas águas você mergulhará Mergulhe nessas águas você mergulhará Mergulhe nessas águas que você vai ver O barulho que batiza Quer batizar você Nessas águas você descerá Nessas águas você mergulhará Mergulhe! A ordem é pra marchar Marcha, sal e luz A ordem é pra marchar A glória é Jesus de Nazaré E não pra recuar Marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, pastor Marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, pastor Marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, pastor Marcha, pastor Marcha, pastor A ordem é pra marchar Onde reclamas a mim, Moisés Diga aos filhos de Mossoroc Que marchem Eu cuido do meu povo É a vossa fé E não pra recuar Marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, pastor Marcha, pastor Marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, pastor Marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, pastor Marcha, irmão És que veio sem demora Marcha guardando o que tens Para que ninguém tome a tua coroa A glória E não pra recuar Vasco emborcado não recebe poder Vasco emborcado não recebe poder Se você perde, Jesus quer te dar Se você bater, a porta vai se abrir Se você descer Se você perde, Jesus quer te dar Se você bater, a porta vai se abrir Se você descer Vasco emborcado não recebe poder Vasco emborcado não recebe poder Se você perder, Jesus quer te dar Se você perder, Jesus quer te dar Se você bater, a porta vai se abrir Se você descer Se você perder, Jesus quer te dar Você vai rir Você vai rir A bandeira da vitória 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 A glória Levante as mãos para o alto Receba saúde em nome de Jesus de Nazaré Receba saúde, receba saúde, receba saúde Saúde, saúde, saúde Saúde em nome de Jesus de Nazaré Saúde em nome de Jesus de Nazaré